Eu tenho um amigo Ele é sargento do exército americano Eu já fui na casa dele, ele já veio na minha E eu achei interessante que ele serviu no Afeganistão E até hoje, quando um soldado americano vem da guerra, ele volta traumatizado Se você bate com força, ele dá um pulo Por conta do estrago das bombas e dos tiros E eu questionando e perguntei a ele Qual é o segredo? Ele disse, é a preparação, Beto O nosso treinamento é mais forte do que a guerra Mas por quê? Porque nós somos treinados para não deixar um outro para trás Então quando a gente vai para a guerra A gente já vai pronto para morrer por duas coisas A qual? A pátria e o amigo Ele disse que tem horas que estão na guerra Um na frente, o outro atrás Às vezes o que vai na frente pisa no campo minado E a granada explode Quando a granada explode, joga ele para cima Quando ele cai, já cai sem as duas pernas Não presta mais Mas a ordem é Ainda está respirando Coloca no ombro E trai para o acampamento Mas foi ferido Não tem mais capacidade para guerrear Mas ainda respira Respira Coloca no ombro Dá uma olhadinha para esse amigo teu que está do teu lado Olha para ele Já olhou? E com voz de amigo Diga para ele Se depender de mim Você não vai ficar para trás Você é meu amigo Você é meu amigo Foi isso que ele ensinou a gente Ame uns aos outros Não deixe ninguém para trás Intimidade é isso Vocês já ouviram Mas só recapitular Intimidade É que um soldado estava no campo de batalha Com os seus companheiros E tiveram que recuar E quando voltaram para o acampamento Faltava um soldado O amigo chegou e disse Senhor O meu amigo não retornou Quero permissão para ir atrás dele O comandante disse Talvez sois ferido Não permito Porque eu já perdi um E não posso perder o outro Mas a intimidade era tão grande Que ele desobedeceu E voltou ao campo de batalha Quando chegou lá O amigo estava ferido Agonizando Ele pegou o amigo Botou no ombro E voltou para o acampamento Quando ele vinha voltando Foi atingido com um tiro Quando ele voltou Com o amigo morto Já na costa No acampamento E ferido O comandante ficou valente E disse Me diga soldado Prevencido Valeu a pena Você voltar Para buscar um homem morto Eu agora tinha perdido um Agora perdi dois Me diga Valeu a pena Ele disse Valeu senhor Mas como? Quando eu cheguei lá Ele ainda estava vivo E eu pude ouvir ele dizer Eu sabia que você vinha Improváveis Mas íntimos Vai atrás de um por um E ainda diz Pai Daqueles que tu me deste Nenhum se perdeu Só aquele que quis Se perdeu O filho da perdição Mas o resto eu amei Até o fim Pai Amei-os até o fim 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 Amei-os até o fim